Galera, hoje eu vou passar o resumo para vocês do Moto G6 Plus Se realmente, após alguns dias de uso, ele ainda oferece um bom desempenho Após utilizar ele no dia a dia, no dia a dia, utilizando ele, é bom mesmo Ainda vale a pena realmente, após alguns dias, com ele, utilizando ele Ainda vale a pena mesmo, será se vale? Bom galera, olha Quando a gente procura um celular, a primeira coisa que a gente quer é bateria Processamento em jogos, não é isso? E câmera As três coisas, ele oferece aí, com bom desempenho Ele tem um bom desempenho para jogos Ele tem um bom desempenho em bateria Ele é um celular que não trava Que roda tudo tranquilo, sem se queixar de nada Você consegue levar ele aí com a bateria e utilizando o dia todinho, sem se preocupar em utilizar o carregador O que é isso? O cara deitou todo mundo? Pelo amor de Deus Então, valeu a pena Por que, velho? É uma... Tem câmera boa Tem bateria boa Não trava em jogos Né? Free Fire, eu mesmo, eu jogando Que é um jogo aí, muito ruim de otimização Que trava em muitos celulares Não trava no Moto G6 Plus A câmera dele, eu utilizo Inclusive, eu substituí outros celulares E estou gravando com ele esses dias Né? Então, a câmera dele Tá trabalhando bem Né? Tanto para tirar foto Quanto para gravar vídeo Né? E o jogo, né? Que é o que eu mais gosto, né? De fazer Que é jogar E... Quando a gente fala de desempenho De um celular Ele tem que oferecer Isso em jogos Tem um cara aqui em cima Lá fora Já deitou um da equipe Tem outro ali Só que eu não vou dar as caras aqui, não Não vou dar a cara assim, não Tem um cara lá fora Viste pelo visto Tem outro aqui em cima Deixa eu ver Deixa eu ver onde é que esse cara está primeiro Calma lá Calma lá Ele está ali, ó Eu já vi ele Acho que ele está aqui no canto E... Então... É... Eu parei de conversar, né galera É um celular que... É completo, velho É um celular que é completo Se o celular não me deixa na mão em bateria A câmera é boa É... Não trava em jogos Então, para mim É um celular completo Né? Eu sei que se Eu quiser exigir mais Eu tenho que comprar um celular mais caro Né? Mas... Para mim é isso aí, velho Né? Não está travando Não está travando Tem uma boa bateria Então está ótimo Eita, pega É... Está atirando de que? É... Rapaz, eu vou ficar esperto Eu vou ficar esperto Porque esses caras Podem vir Querer dar uns Costa aqui, velho Eu vou colocar um negocinho aqui Para... Me alertar aqui Para ver se tem alguém por aqui Ó... Não serviu muito, não Caraca, mano Tu é doido Mesmo assim, o cara Isso aí não serviu de alerta, não O cara subiu com tudo Era para mim ficar ali olhando, velho Caraca, mano Tomei um Costa Foi esse maluco aí, foi? Foi não Cadê ele? Cadê ele, velho? Foi esse meu? Meu Deus do céu Esqueça Ih, capão Ó Tem um racudão aí, velho Nessa mulher, não É o cara De braço Caraca, mano Me pegou dormindo ali, velho Então é isso, galera Né? Se o celular O celular é bom para tudo, velho É bom para tudo É de acordo com a faixa de valor dele É... O valor Tem celular aí que você paga muito mais É... E não tem tanto desempenho assim Igual ele Tem celular que você paga muito mais E não oferece um desempenho bom Igual esse celular oferece Pô, velho Estou a enjuviar com esses caras Oxe Ficar esperto Que pode ter alguém por aqui, ó E tem Eita Pode ter e tem Ai Onde o cara tá, bicho? De onde sai esse tiro, velho? Ah, velho O cara tá aqui, velho Tu é doido, mano Esses boots Tem cada estratégia Dá merda, velho Esses boots Desse time aí, velho Tu viu onde o cara tava, mano No lado que a gente sai, velho O cara já tava lá em cima Você tá doido, mano Esses caras Tá me enchendo, mano Na moral Eu acho que os caras Tá ficando parado Sei lá Eu fiquei sem o que fazer ali Eu tinha um cara lá Fui atrás do cara Fiquei sem o que fazer ali Se do nada A gente começa a falar Sobre o celular E do nada A gente já passa a falar Sobre o jogo Como é isso, meu? Ó Tu é doido Onde o cara já tá, velho Ó Desgraçado Ele tá Tu é doido, mano Cadê a equipe, velho? Esse cara tá usando o rack De velocidade De movimentação Ó Quer ver ele morrer? Ó Ó Não vai ficar Não vai deitar nenhum aí, ó Ó Ó Caraca, mano E é tudo boot aí, velho Só que eles têm estratégia, velho Eu acho que eles estão com a cauta bem ligada Ó Ó Ó E aí Eu vou jogar assim que esses caras Tem cada estratégia da merda Eu vou jogar igual a eles Na mesma estratégia deles Cada um joga em um canto Olha lá, tá vendo lá Eita caramba Não foi esse aqui não que atirou não Tô falando pra você Tu é doido, velho E é tudo boot Acho que eu vou dar a cara Pra esses boot aí Se eu não sei onde eles estão Ah, olha ali Tu é doido, bicho É mesmo, velho Boot me pegou dormindo, velho Eu não acredito nisso não Ruxou em mim, velho Eu não acredito nisso não, velho Olha Tchau 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 Tchau